Música Estamos concluindo a missão de Opoldência COP27 aqui em Charme Al-Sheikh no Egito. E ouviremos então agora a palavra do prefeito Ari Vanazzi, que vai dar um relato sobre esses quatro dias de intensos trabalhos realizados aqui na COP27. Primeiro que tivemos aqui um grande sucesso na apresentação de todos os trabalhos, as nossas ações na cidade de São Leopoldo, para muitas oficinas nós trabalhamos e apresentamos. Tivemos muitos contatos paralelos aqui na COP nesses quatro dias, contatos na área de financiamento, na área de inovação, tecnologia e na área que tem a ver com a questão climática. Então nós vamos levar daqui uma carga extraordinária de conhecimento e de ações que podemos desenvolver articuladamente na nossa cidade. Vou convidar toda a comunidade que a semana que vem nós vamos fazer um balanço mais preciso e detalhado de todas as ações e as agendas já construídas para o ano que vem lá na nossa cidade, com agendas que construímos aqui nessa grande atividade. Parabéns a todos que nos acompanharam e temos certeza que a cidade só ganha e é por isso que a cidade hoje é reconhecida mundialmente e nacionalmente como uma das cidades com as melhores experiências, porque nós cuidamos da vida, cuidamos das pessoas e é por isso que estamos aqui nessa COP, porque também cuidamos do clima. Uma boa noite a todos e a todas os leopoldenses que nos acompanharam nessa viagem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho